e aí é criado na mamadeira e quer passar não que é só mamar ó chega perto e já vem querendo ó e bichão você tem que aprender pastar vou ficar só na mamadeira não menino menino o tamanho da que passa lá atrás lá para você ó ó ó o bichão o tamanho do passo lá o passo chega tá com força mas você acha que ele quer falar vamos ver se vai dar uma passadinha renada é só mamadeira comendo pasto rapaz vem 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 em nada o mundo é a mamadeira e não vem não agora vem com a mamadeira cheio de leite se ele não vem correndo é isso aí tchau obrigado